Uma pesquisa da XP de Sentimento do Mercado, edição de agosto, mostrou que o interesse dos investidores por renda fixa e tesouro direto aumentou 27% diante do ciclo autista da Selic. Vitória, qual que é o peso que a renda fixa deve ter na carteira do investidor no atual contexto? E ainda, qual estratégia parece ser mais interessante na sua visão para esse momento? Então, renda fixa é uma coisa que o investidor tem que sempre ter na carteira, independente se os juros estão altos ou se os juros estão baixos. É uma maneira de se proteger, é um investimento mais seguro, então sempre tem que ter. Nesse momento onde a renda fixa fica mais atrativa, depende muito do perfil do investidor. Se eu sou um investidor com mais receio, que eu não tenho tanto apetite a risco, é interessante sim aumentar a posição em renda fixa porque ela está pagando mais. Mas também a gente não pode deixar de olhar para a nossa bolsa de valores, porque claro, a gente tem essa ideia de que renda fixa mais alta está pagando mais, sai um fluxo da nossa bolsa de valores. Mas para isso acontecer, a taxa precisa estar um pouquinho mais alta do que está para ter essa migração. Ainda a nossa bolsa, ela continua atrativa, ela está super descontada, principalmente por causa dos ruídos políticos. Mas assim, eu gosto de um 30%, 70%. 30% em renda fixa, 70% em renda variável e claro, diversificando esse 70% em renda variável. Mas sim, é um bom cenário para a gente pensar em renda fixa para o curto prazo também.